Música Bem-vindos irmãos e irmãs para o terceiro dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento de colocarmos nossas intenções para essa novena, pedindo a Nossa Senhora que leve as nossas intenções para o Seu Filho Jesus. Música Oração Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, a vós recorro. Tomo-vos de hoje e para sempre por minha Mãe, minha Protetora, minha Consolação e Guia, minha Esperança e minha Luz na Hora da Morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que posso ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, da fome, da guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Reflexão Impressionados pela pesca milagrosa, que se seguiu à descoberta da estátua, os três pescadores limparam com grande cuidado a imagem e verificaram que representava Nossa Senhora da Conceição. Sem demora, o povo passou a chamar a imagem de Senhora Aparecida. Filipe Pedroso conservou a imagem em sua casa durante vários anos. Por fim, resolveu dá-la a seu filho, Atanásio, que morava em Itaguaçu, porto onde se dera o encontro da imagem. Atanásio, movido então pela sua fé, ergueu um pequeno oratório, onde depositou a imagem. Aí, o povo da vizinhança começou a se reunir aos sábados à noite, a fim de rezar o Santo Rosário. Certa vez aconteceu que, embora a noite estivesse muito calma, de repente se apagaram as velas que alumiavam a imagem da Senhora. Quando os fiéis pensaram em reacender as velas, elas, por si, se reacenderam, sendo mais um milagre de Nossa Senhora Aparecida. Consagração Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Muito bem, eu espero vocês amanhã, para o nosso quarto dia da novena, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Nós estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã. Deus lhes abençoe. Amém.